Meu nome é Reinaldo. Trabalho aqui na Unimap, na manutenção e fora daqui eu sou ciclista. O curso é pedalar com meus colegas, mas ultimamente estou pedalando só mesmo. Desde os 10 anos de idade, me interessei e até hoje eu pedalo. Eu só não tive a oportunidade de participar de campeonato um dia e participar no campeonato profissional. No tempo de criança eu via muitos corredores e me deu essa vontade do ciclismo e do esporte. Aí eu continuei. O projeto que eu tenho é de montar uma equipe, participar de campeonatos e ganhar. É o sonho de todo mundo, ganhar. O benefício que traz é saúde, ter uma disposição para tudo. Não sinto cansaço, não sinto nada. Sempre o exercício é bom. O treinamento é excelente na minha vida. Porque você está sempre disposto para tudo que você vai fazer. Falo para a turma aí praticar esporte, que é a melhor coisa que tem. É praticar o esporte, ciclismo. Não importa o que for, mas que pratique esporte, que sempre é bom para a saúde e para o desenvolvimento do corpo e da alma. Tchau, tchau. Tchau.